Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós vamos tratar de um assunto extremamente difícil até porque nós não somos preparados às vezes para conviver com culturas tão diferentes às vezes você fala uma coisa e aí você acaba magoando sem, no entanto você saber que está magoando então qualquer erro que eu tiver aqui nesta gravação o pessoal tem que ter um, dar uma maneirada aí na raiva ou simplesmente compreender porque realmente é muito difícil de falar sobre certos assuntos e principalmente quando se trata da criminalização da homofobia, particularmente não sou homofóbico ninguém do movimento monárquico tem essa visão de homofobia, até porque o movimento monárquico tem LGBT aliás tem, conheço mais de uma pessoa que é LGBT e convivo numa boa, sem problema nenhum então aqui no nosso movimento a gente consegue ter relação com todas as pessoas e está rolando aí essa lei no STF que poderá criminalizar a homofobia e a interpretação disso é diversas, são diversas interpretações porque você acha que de repente uma atitude sua e você não percebe acaba sendo interpretado pelo outro de uma forma preconceituosa ou simplesmente a pessoa é mal intencionada eu particularmente, eu conheço aí muitas pessoas LGBTs que são um exemplo de conduta e tem uma inteligência fenomenal são pessoas extremamente inteligentes, pessoas de bom senso, pessoas de altíssimo nível pessoas aí que tem aí um doutorado, que tem aí uma qualidade nunca vista então tem bastante gente muito talentosa inclusive a gente tem que lembrar aí do Ronaldo Esper, que é monarquista Clodovil, está aí no mundo da moda, né? que convive bastante com diferenças, com diferentes culturas, hábitos, costumes então o que eles querem fazer no STF? eles querem simplesmente criminalizar o conceito de preconceito em relação aos homossexuais ou seja, qualquer pessoa que se sentir ofendida por qualquer coisa pode ir a uma delegacia e simplesmente dizer ele foi vítima de preconceito ele é homofóbico e eu quero que ele seja punido e a pessoa pode ir para a cadeia mesmo é o que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo se o Bolsonaro tivesse na época da sua candidatura essa lei fosse aprovada eles iriam enquadrar o Bolsonaro como homofóbico e ele não é e aí o que ia acontecer? cadeia para o Bolsonaro então vai se usar esse tipo de lei de uma forma política para reprimir pessoas de toda a natureza principalmente pessoas influentes na sociedade então qualquer coisa que você falar de diferente ou que de repente escapou ou você realmente não conhece o pensamento da outra pessoa ela se sentir ofendida pronto, chega ao caos existe uma diferença muito grande de você falar que a sociedade tem preconceito ou não eu vejo o seguinte uma sociedade ela não chega a ter preconceito quando as pessoas tem postura tem berço, como eu digo berço no sentido de você ter cultura de você ter ter tido pai e mãe que te falasse o que era bom o que era ruim passasse para você uma cultura de boa convivência eu não estou falando de berço de valor, de dinheiro, de status, nada mas de ensinamento de compreensão daquilo que é interessante para você ter um convívio natural e harmônico porque tem gente que ela quer tumultuar tanto tem aí em outras religiões em outras raças e opções pessoas malucas como tem em qualquer setor da sociedade eu vejo o seguinte quando as pessoas respeitam umas as outras não existe racismo não existe preconceito não existe nada se você tem uma postura se você age correto se você é uma pessoa correta você não vai ser vítima de preconceito porque você vai conseguir conviver sem chocar a outra pessoa você vai respeitar aquele lado dela também de cultura de repente uma pessoa que ela é religiosa ela é mais fechada ela não quer ver decotes ela não quer ver a perna aparecendo ela fica intimidada com piercings com tatuagens etc tem outras pessoas que não que aceitam uma naturalidade e tudo bem então eu quando eu vou em qualquer lugar eu tento me adequar àquele lugar então se eu vou numa igreja eu não vou totalmente espalhafatoso eu vou com uma roupa adequada para que eu possa ser notado como um cristão e não como uma pessoa que está ali para se mostrar aparecer e achar que é o rei da cocada preta que a liberdade dela ou minha seja algo assim que só só cabe a mim e os outros que se danem então o que a gente pensa em relação a essa lei que está para ser aprovada pelo supremo tribunal federal nós não estamos falando aqui de uma lei que foi o congresso nacional que decidiu não é o STF que quer impor quer fazer esse julgamento absurdo já deveria ter nem colocado em pauta por quê? porque já foi rejetado no congresso nacional sabe o que isso vai gerar? perseguição religiosa perseguição a toda e qualquer religião principalmente que tem trechos em livros sagrados falando entre homem e mulher como tem na bíblia praticamente vai se usar a bíblia como uma prova de homofobia por exemplo de intolerância olha só até onde vai se chegar então você vai perder a liberdade religiosa aquilo que você acha que é bom você crer você está sendo obrigado a praticamente a seguir aquilo que você não quer então tem pessoas que não querem pôr as coisas para as pessoas a pessoa por exemplo ela é LGBT ela vai viver com as pessoas LGBTs vai viver ali na sua comunidade né e normal vai ser feliz e vai andar na rua a gente vai cumprimentar numa boa vai ter essa esse respeito mútuo né vai criar uma amizade também vai criar até um convívio claro isso daí não é uma loucura desde que se tenha respeito entre ambas as partes né então é isso seria o melhor dos mundos mas tem pessoas que realmente extrapolam qualquer coisa né tem pessoas que não usam nem a melancia na cabeça para aparecer elas fazem coisa pior para aparecer elas elas vão além do razoável tem pessoas que estão extremamente maldosas então o que elas querem elas querem impor a cultura delas querem obrigar você a ser que nem elas você quer impor uma ideologia de gênero uma um modo uma cultura de viver ao qual você não quer ao qual crianças não querem por isso que Bolsonaro lutou muito contra a ideologia de gênero e nós estamos combatendo porque não é que nós não achamos que homossexual deve ou não existir nada disso mas que não se crie um incentivo para isso uma coisa está fazendo destruindo a outra coisa você não pode eu não posso pegar uma cultura heterossexual e obrigar uma pessoa que é homossexual de ser hétero eu estaria fazendo ideologia de gênero também eu estaria tentando colocar a minha cultura em cima da dela obrigando ela a seguir as coisas que eu acho ideal e doutrinando outras pessoas por exemplo para acabar com a comunidade LGBT não é isso que é o certo não é isso que nós queremos nós não queremos investir em mudanças de comportamento então para entender a coisa existe logicamente estudos biológicos a respeito do LGBT eu não sou entendido disso eu não sou entendido mesmo de repente alguém pode me explicar mas é uma questão técnica que eu não posso dizer mas a grande maioria das pessoas elas nascem hétero e depois quando ela chega a uma certa idade aí de repente num convívio natural que ela tenha na sociedade ela pode evidentemente passar a ser uma homossexual normal ela vai chegar a uma certa idade ela vai escolher aquilo que ela quer ser de repente ela não está satisfeito de ser uma mulher e ela quer ser um homem tudo bem ela pode chegar e fazer o que ela quiser lá nós não vamos impedir eu não vou achar nenhum absurdo cada um tem um jeito de tratar isso sabe e no movimento monárquico a gente leva muito a sério essa convivência muito a sério esse respeito entre as diferenças porque nós sempre estamos buscando o bom senso em tudo a boa convivência com todos a família imperial ela lutou pela libertação dos escravos que não foi Portugal não foi o rei de Portugal e não foi os imperadores brasileiros responsáveis pela 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 escravização isso daí era uma cultura mundial inclusive tinha negros escravizando negros tinha negros escravizando brancos era algo muito geral e a igreja não concordava com isso porque o mundo estava numa situação tão difícil que acabou indo pra esse lado esse lado maldito que é o que é exatamente a escravidão então a monarquia a família imperial foi uma luta muito grande para que o Brasil pudesse libertar os escravos sem nenhuma derrama nenhum derramamento de sangue então a gente sempre está lutando por o que é justo o direito natural a vida a ter as coisas aí você cria uma lei onde essa lei simplesmente vai dar uma arma completamente desproporcional que poderá ser usada errada errada e isso daí vai gerar um um verdadeiro caos pessoal e tem uma teoria se o pessoal quiser ler que quando você acaba tendo uma sociedade que ela se volta a cultura LGBT aquela sociedade acaba diminuindo o número de filhos nascidos aí a sociedade vai ficando velha e ela não vai mais produzindo pessoas para repor aquelas que morreram ou seja a sociedade ela vai diminuindo e vai ficando velha o que acontece vai ter um monte de gente precisando de algo e pouca gente trabalhando para ajudar aquelas pessoas a sobreviverem então vai chegar um desequilíbrio tal que vai gerar realmente um verdadeiro caos então por isso é que não pode estimular aí é fazer ideologia de gênero justamente para manter essa continuidade natural de se criar família mulher e homem para continuar fazendo filhos agora evidentemente que estão aí tentando na base do laboratório gerar filhos por meio de experimentos antinaturais pode gerar um problema seríssimo pode gerar problemas assim que é irreparáveis geneticamente pode realmente tornar a sociedade com uma um erro genético com essa mistura e com essa nova forma de se criar sem ser engravidar naturalmente um verdadeiro caos então é isso que eu quero passar para vocês nós temos que lutar para essa lei não passar e eu convido também a sociedade LGBT para fazer uma força para que não aprove isso porque eu acho que para você ter uma vida de respeito você precisa ter postura você tendo postura você tendo uma tendo assim uma ética e uma uma é um bom senso você realmente convive com outras pessoas de uma forma maravilhosa não precisa haver aí é conflitos é intolerância a intolerância acontece quando se extrapola o bom senso da coisa aí a coisa aí a coisa fica complicada quando a pessoa ela quer ser maior que o universo então eu tenho muitas pessoas que eu conheço aliás está chegando uma perfeição tão grande que a gente não sabe realmente quem são as pessoas de repente você vai passar na rua você não identifica mesmo porque fica tão igual o sexo masculino e feminino essa mudança fica tão perfeita que a gente nem repara então vai ter uma convivência natural as pessoas nem vão se importar com essa diferença uma diferença com respeito super super bacana agora eles querem usar isso como problema para o brasileiro para escravizar e para trazer o comunismo para o Brasil e o comunismo para o Brasil ele é um perigo para os homossexuais porque os comunistas matam homossexuais Che Guevara foi um grande exterminador de homossexuais vocês estão abrindo um espaço para o verdadeiro caos é que um dia você está lá ajudando o PT ou qualquer outro legenda esquerdista e um dia eles podem no futuro ou qualquer outro partido de esquerda ser o seu carrasco ou ser o carrasco de outras pessoas que você ama então o esquerdismo não existe a gente pode conversar a respeito de liberdade individual aí é outra discussão vamos conversar sobre liberdade nós vamos conversar aí qual é a minha participação da sociedade é a sua e aonde nós vamos conseguir essa convivência aí tudo bem é agora do jeito que está indo vai muita gente mal intencionada vai fazer gente de escravo vai colocar terrorismo e isso não é algo natural você não pode impor isso para outra pessoa você tem que ter respeito da pessoa e não obrigá-la a te respeitar se você tem realmente qualidade com certeza a pessoa vai falar puxa que pessoa bacana independente dela ser branco preto índio é é se ela ser é é como chama é trans ou qualquer outra coisa assim é você é com certeza vai ter aí é um respeito aí por parte de todos então eu deixo aqui essa live aí é essa conceitização eu não venho aqui pregar nenhum preconceito não é esse o objetivo do canal monarquia livre não é esse o objetivo do movimento monarquico brasileiro mas é realmente tornar o Brasil uma verdadeira família aí sim todo mundo vivendo em harmonia todo mundo se respeitando e tendo bom senso né acho que bom senso respeito se chega a uma convivência maravilhosa em qualquer circunstância tá certo pessoal um grande abraço e até a próxima gravação tchau 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 tchau